Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é da minha Y no mês de setembro, então eu vou convidar todos vocês para assistir, é rapidinho, é rápido e voa, sigam as minhas botões, não deixa de blá 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 e vamos começar Câmara Ação! Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a vocês, que estão ligando para mim, pessoas que se preocuparam comigo, pessoas me mandando mensagem, perguntando se eu estou bem Gente, eu estou super bem, graças a Deus, porque estou aqui, né, conversando com vocês agora cara a cara, face a face Gente, eu estou olhando para lá porque, já sabe, de frente para a janela, carro passando, pessoas passando, então tiram minha concentração Então eu quero dizer para vocês que eu estou bem, obrigada a cada um de vocês, tá? Quero também agradecer do fundo do meu coração a Val Araújo, a Cris, Dica da Cris E a todos vocês que realmente se preocuparam comigo, que perguntaram por mim E logo logo eu estou de volta, tá gente? Eu estou dando um tempozinho E logo logo a Nilma Gaga está chegando, a top das galáxias, tá bom? Então vamos, vamos deixar de blá 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 E vamos ver o que a Y mandou para mim esse mês Quando eu fui pegar ela, ela voltou para... Menina, que coisa... Gente, olha que fofo essa bolsa, que coisa mais linda É de pano, de tecido, tá gente? É de... não é camuça não É camuça, meu Deus, é veludo, é a veludada ela Olha, gente, de ver se você está vendo Eu acho que é camuça Camuça Ai, gente, não sei não, desculpa Mas dá para vocês verem daí, né? Olha, olha, não é quadradinha, gente, ela é oval É assim, ó, a frente, eu vou dizer frente e verso, né, gente? Frente e verso Aqui o zíper também, assim, ó Como já estamos na chegada do outono Então se inspiraram, né? Nas cores do outono, muito linda Ai, lá Hum... Olha, gente A primeira coisa que eu peguei Olha só Deixa eu ver o que é isso aqui, gente Me dá um tempo, tá? Porque vocês sabem que eu não vejo bem, né? Ai, gente, não dá para ver, não Porque, olha só, é muito pequenininho as letras E vocês sabem que eu não enxergo bem, né? Deixa escrito aí embaixo Aí eu digo para que é esse creme Mas eu acho que é para o rosto Geralmente creme para o rosto Que vem Pare dos olhos Ai, eu estou tentando tirar esse papelzinho aqui Para eu mostrar para vocês como é, tá bom? Espera aí Calma Calma, não tenha pressa Olha Ai, gente, tem um cheirinho de chiclete Vamos ver qual é o próximo produto Olha, gente Que fofa essa embalagem Olha que coisa mais linda Uau I love Eu já gostei da embalagem Mas é uma miniatura, tá? Bem pequenininho É tipo um livrinho Ó Tá vendo? Deixa eu ver o que é isso aqui Ai, que caixinha mais fofinha Olha que linda, gente Eu gosto desse... Espera aí Olha, meu Jesus Só dá para passar uma vez, tá? Olha só, gente Que miniatura É muito pequenininho É tamanho do dedo Ó Meu dedo Deixa eu botar assim, ó Tá vendo? É um primer, tá bom? É um primer para o rosto, né? Para colocar antes da base E é da Benefit Pode falar o nome do produto, não, né? Mas eu já falei Pronto Viu? Deixa eu mostrar O que eu vou mostrar para vocês É o que vai embora no meu dedo Olha, gente Pequenininho Mas deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Para ver Para a gente ver como é a espessura dele Ah Olha, gente Tá vendo? Esse pontinho aqui Eu espremi Tô pequenininho Olha Esse pontinho aqui, tá? Ó Ele é cheirosinho também É cheirosinho Eu não sei se é porque eu passei esse outro, né? Aí ficou o cheirinho dele Aí eu tô sentindo que ele é cheirosinho Mas eu não sei, na verdade Eu não sei Aí ele é Ele é como Aveludado Ele parece com Com o outro O outro Anterior Com o azul O azulzinho não Esse é o azulzinho Olha a vida Ele parece com o anterior O verdinho Ele é meio aveludado Ai, com certeza Eu vou amar Já vou correndo Comprar um para mim Porque eu amo o outro O outro eu gosto Amo de paixão Próximo Olha que caixinha mais fofa, gente É porque se eu botar de perto Não dá para ver Eu amo esses caixinhos que vêm, né? Esses perequetek Cheio de perequetekzinho Cadê? 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 Aqui, aqui, aqui Ó Ai, gente Eu tenho que fazer o exame de vista Todos os vídeos Eu digo a mesma coisa Gente, olha a caixinha Coisa mais fofa Ela é espelhada por dentro Gente, que chique Esse sim É das galáxias, viu? Olha que linda Tá vendo? Olha, gente Coisa mais linda, gente É das galáxias mesmo Essa caixinha Vocês estão vendo, né? Que chique Tem que cair alguma coisa, né? Gente, tem que cair Senão não é Nilma de Santiago Que tá fazendo o vídeo Olha Ah, gente Isso é um Ai, que cor mais linda Olha essa cor, gente Mas ela é É um cinza, tá? Ai, gente Não é essa cor Que tá mostrando aí Essa corzinha Gente, nessa Eita, será que vai sair? Jesus Eu já disse essa corzinha Essa corzinha E não digo nada Gente Ela é É um Ai se vê meio Meio douradozinho Mas não é não É cinza É uma corzinha cinza, gente Aqui não tem uma corzinha Que eu vou mostrar pra vocês Vocês sabem o que é cinza, né? Todo mundo sabe o que é cinza Pronto Olha, gente Deixa eu botar aqui na mão Pra ver se vocês verem Aqui Ó Vê que aqui já mostra diferente no dedo Tá vendo? Tá vendo? É uma corzinha cinza É lindo a cor dele Tá vendo? Aqui já muda também Tá vendo? É cinza I love it Não tem cheiro de nada Ai, gente Eu tô amando essa bolsinha Olha que coisa mais linda Deixa eu dar a volta aqui Que é pra vocês verem, né? Porque, gente Aqui é outra coisa Só que não, né? Olha, gente É uma miniatura, tá? É bom pra colocar na bolsa Um rímel Ó Ai, dano É porque eu já tenho, né? Gente, tá duro A gente tá duro Eu não botei cílios Eita, será que sai? Eu não botei cílios Postiços, não Não vou tá, não Senão vai Vou cagar tudo aqui Vai borrar tudo Não é fofinho, gente? Da tarde Aí tu não pode falar Marca não, né, gente? Mas eu tô falando Já falei Da tarde O patrão aí Vai me castigar, né? Porque o patrão Tem uma meta Com raiva de mim E o patrão Não tá monetizando Meus vídeos E ai, falta um, dois, três, quatro Que tá aqui dentro Será, será, será? Olha, gente Um pincel Bonitinho I love Eu já vou colocar lá Nos meus estojinhos De De Pincel Ai, que lindo Olha Ó, como ele é bonitinho O cabo dele Olha que chiqueza Olha que elegância I love É um Pra você Pra Eita, meu Deus do céu O que é que tu tem, Nilma Gaga? Pra gente Passar contorno, tá? Ai, Laura Douradinho, gente Olha aqui Olha aqui Como é o nome dela? É Andréa Dami Andréa Eu acho que quando eu faço Essa caretinha aqui, ó E o Andréa Essa caretinha Especialmente Pra você Não vai Não vai se assustar Viu, Andréa? A bolsinha, gente Ela é assim, ó Por dentro, tá? Ela é toda vinho Achei lindo Vinhozinho Olha Ela é de Como já falei, ó Tá vendo? De tecido Ela é Eu amei Essa bolsinha Tá muito chique Essa bolsinha Tá muito top Muito das galácias Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não se esqueçam De se inscrever No canal Seu joinha Deixe seus comentários Suas sugestões Não se esqueça De ativar as notificações Toca no sininho Beijo No coração De cada um de vocês Deus abençoe Ah, não esquece De o próximo vídeo Bye Adios Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto